Se você tem mais de 30 anos, vai se lembrar das revistas para fazer pedidos. Antes era assim, a vendedora levava o catálogo até sua casa, você escolhia o produto e depois de 20, 30 dias ele chegava. Podemos dizer que o e-commerce é uma evolução disso, só que muito mais rápido. É como ter um shopping na palma da mão ou então na tela do computador. Na perfumaria do Cássio, cosméticos são embalados o tempo todo. As vendas são feitas nessa sala pela internet. Hoje o e-commerce dentro do nosso negócio na Cássio Perfumaria, ele representa mais de 50, 60% de todo o nosso faturamento por causa desse comportamento do consumidor. E a tendência disso é cada vez mais crescer, porque o consumidor aprendeu a consumir online. Então, o comerciante tem que pegar essa fatia, tem que trabalhar com isso, ele está dentro do mercado e conseguindo sobressair durante essa pandemia, durante o lockdown. O Peterson é especialista em comércio eletrônico. Explica que o generoso crescimento desse mercado aconteceu durante a pandemia. Sem poder bater perna no shopping, os dedos foram colocados em ação. A partir de abril, nós tivemos uma crescente muito grande, uma crescente exponencial do e-commerce brasileiro. E isso refletiu diretamente no faturamento no final das contas. No ano de 2019, nós tivemos por volta de 62 bilhões faturados no e-commerce brasileiro no geral. No ano passado, a gente teve mais de 106 bilhões de reais. Então, a gente teve um crescimento muito grande devido a essa nova, vamos colocar assim, nova experiência do usuário brasileiro se abrindo um pouco mais para comprar no meio online. Saíli tem uma loja de roupas nas redes sociais. Ela mesma faz todas as fotos que são postadas. É uma vitrine virtual. Além disso, fideliza os clientes indo pessoalmente fazer as entregas. Os clientes gostam muito disso. Porque uma vez uma cliente falou para mim, ah, eu me sinto tão segura quando você vem aqui. Nossa, eu te vejo assim, eu sinto uma segurança. Você pode ficar tranquila, que sempre vai ser eu que vou te entregar. Eu separo o horário do meu dia para me fazer toda a entrega das peças. As entregas da cliente, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo certinho, sem problemas. Essa nova forma de vender seria uma ameaça para as lojas convencionais. As vendas em si, elas tendem a diminuir um pouco. Por quê? Dentro da pesquisa que a EBIT Nielsen soltou no começo desse ano, 62% das pessoas que foram ali pesquisadas afirmaram que irão continuar comprando online e deixarão as compras presenciais um pouco mais de lado. Então, assim, a gente tende a ter uma diminuição, só que não precisa ninguém ficar muito alarmado que isso vai, ah, vão fechar todas as lojas. Não, isso não vai acontecer. E qual o básico para começar no e-commerce? Para se dar muito bem tendo e-commerce, a primeira coisa que você precisa fazer é definir um nicho de mercado. Ou seja, escolha um público para você vender. Se você quer vender roupas, não venda roupas para todo mundo. Escolha um público específico. Além disso, você precisa ter ótimas formas de pagamento. Então, escolha muito bem as plataformas de pagamento para facilitar a vida do seu cliente. E pense que você precisará ter boas fotos, fotos de qualidade, para mostrar que o seu produto é realmente bom, porque a foto é a única coisa que o cliente vai estar vendo. E como tudo hoje em dia precisa de um diferencial, é bom ter um ótimo nesse vasto mundo online e cheio de concorrentes. Lembre-se que no e-commerce a venda é muito feita pelo desejo. Então, você precisa gerar esse desejo. E precisa gerar também comodidade. Precisa ser muito fácil comprar no seu site, precisa ser rápido, precisa ser simples. Se o processo é difícil demais, o cliente sai do seu site e vai para o de outro concorrente. Então, facilite ao máximo o processo de compra do seu cliente.